Salve, salve meus queridos, sou Rogério Valente e hoje o nosso assunto é a improvisação sobre o blues. O blues é um estilo musical que tem uma sonoridade própria, consequentemente vai ter escala própria. O blues é o único estilo que tem três acordes dominantes. Vamos dar uma olhada em Lá 7 Blues, o blues tocado em Lá maior com sétima menor. Então nós teremos três acordes, Lá maior com sétima menor, Ré maior com sétima menor e Mi maior com sétima menor. Só que tem uma ordem, o blues tem uma característica de 12 compassos. Seu blues tradicional, blues contemporâneo, ou variações do blues, ramificações do blues, vai ter uma outra harmonia. Mas vamos falar hoje sobre o blues básico, onde a gente vai ter essa estrutura aqui. Falando em Lá, nós vamos ter um Lá com sétima, Ré com sétima no segundo compasso, Lá com sétima no terceiro, Lá com sétima no quarto. E aí, Ré com sétima no próximo compasso, Ré com sétima de novo, vamos voltar para o Lá com sétima. Lá com sétima e aí sim, aparece ele, Mi com sétima, Ré com sétima, Lá com sétima e o Mi para trazer tudo outra vez no último compasso. Então essa é uma sequência básica de acordes em um blues maior, é o que a gente está estudando hoje. Vamos falar sobre os acordes. Se você só sabe o Lá com sétima, desse formato, Ré com sétima aqui, o Mi com sétima, dá para tocar o blues do mesmo jeito. Mas você consegue outra sonoridade, outra sonoridade bem mais legal, se você usar outros acordes. O Lá com sétima ou o Lá com sétima de décima terceira. E depois, ao invés do Ré com sétima, você pode usar Ré com sétima e nona. Na hora do Mi, use também o Mi com sétima e nona. Essa sonoridade de acordes já é bem legal para você começar a tocar. Claro, tem várias outras opções sonoras para a gente fazer, só que não é a proposta do nosso assunto hoje, que é tocar o blues de uma forma mais básica, mais simples. Então vamos pensar agora sobre a melodia. O que a gente tem sobre escalas? Existe, claro, a escala de blues. Se você tem, então, um blues em Lá com sétima, que é o primeiro acorde, você vai usar no blues inteiro, você pode usar, a princípio, a escala de Lá menor blues. Que também é relativo de Dó maior blues, é a mesma escala. Quando a gente parte do Lá, a gente tem a sonoridade já da própria música, do próprio blues. Mas se você tiver dificuldade em enxergar a escala de Lá menor blues, pode enxergar também Dó maior blues, que é a mesma escala. Só muda o ponto de partida e a característica sonora, claro, do acorde. Então o blues pode ser tocado dessa forma, com a escala blues, o blues inteiro. Isso é de uma forma bem básica. Só que a harmonia do blues passeia, né? Então ela faz um movimento, como a gente viu, vai para o Ré, volta para o Lá, depois vai para o Mi. Então é interessante que a melodia acompanhe esses acordes também. E aí a sua improvisação, o solo vai ficar muito mais interessante, porque a harmonia faz a movimentação e o solo faz a movimentação junto com essa harmonia. Para isso acontecer melhor, o primeiro ponto que você deve usar é arpejo. Arpejo de um acorde maior com sétima menor. O que é o arpejo? O arpejo pode ser somente um dedilhado. Ok? Eu estou arpejando o acorde de Lá com sétima. Isso é chamado de arpejo acorde. Agora a gente pode fazer o arpejo escala, que é você tocar as mesmas notas do acorde, só que de uma forma melódica. Então o acorde de Lá com sétima, ele é montado de Lá, Dó sustenido, de Mi e Sol. Essas são as notas que montam o acorde. A gente pode tocar essas mesmas notas de forma melódica. Ok? No Ré com sétima, nós vamos ter a mesma opção. Mi com sétima também. Então a primeira movimentação que já pode dar uma cor interessante para o seu blues é você misturar a escala de blues junto com os arpejos. Já faz uma diferença bem interessante no seu solo, na sua improvisação. Então vamos fazer uma movimentação no blues, utilizando a escala de Lá blues e utilizando os arpejos dos acordes no momento que eles estão acontecendo. Vou utilizar uma base que faz parte da pochila de guitarra do Instituto Musical e que, inclusive, vamos deixar um link no YouTube. Você pode baixar a base. Essa é a próxima que eu vou mostrar em Mi com sétima e praticar, fazer esses exercícios e criar muita coisa aí por cima. Beleza? Vamos lá então. Vamos começar primeiro utilizando a escala de blues. Agora vamos picar com os arpejos. Pai, lá para o sétimo. Ré, sétimo. Lá. Ré. Lá, blues. Mi. Ré. Lá, ter 들어. Bi. Deixar o fluir Uma outra possibilidade que você tem no blues é usar o modo mixolídeo. O que é o modo mixolídeo? O modo mixolídeo é o quinto grau de cada tonalidade, que é justamente o que corresponde aos acordes maiores com sétima menor. Vou falar sobre modos de uma forma bem resumida. Vou falar sobre esse modo mixolídeo. O lá com sétima é o quinto grau do ré maior. Então se você faz a escala de ré maior a partir da nota lá, você tem essa sonoridade. Que classifica bem a sonoridade do acorde. Isso pode acontecer também com ré com sétima. O ré com sétima seria o quinto grau de sol maior. Se você faz a escala de sol maior a partir da nota ré, também você tem uma sonoridade bem interessante. Que é o modo mixolídeo. E o mi seria o quinto grau de lá, que você poderia fazer a escala de lá maior a partir da nota nê. Você pode misturar isso junto com arpejos. Esse arpejo aqui, que é o terceiro desenho, é bem interessante de misturar o arpejo. E o modo mixolídeo, além da escala. E o outro conceito do ensino. E o outro conceito do fino, é bem interessante de mistura. E o novo dia, que você provavelmente pratadoheinu. É bem interessante de misturar mais bonita. O Unho Miro, infelijão. E o outro jane. E o outro jane. O outro fio. O outro jane. O outro. É bem interessante. O outro se trata. O outro jane. O outro jane. Outra sonoridade bem interessante é a pentatônica dominante. Eu fiz um vídeo somente com essas informações, essas aplicações das escalas dominantes e vale a pena você assistir e você vai inserir nessas informações. Vou deixar também um link para esse vídeo nessa videoaula, beleza? Essas são sugestões minhas para que você possa mudar a sonoridade do blues caso você aplique somente a escala de blues. Então a aplicação da escala blues, a aplicação dos arpejos, do modo mixolídeo e aí por último ainda a sugestão da pentatônica dominante, ok? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto